Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1 Atenção internautas do Brasil, controle de pragas urbanas do Pablo, 10 anos garantindo completa satisfação. Fone 3384-8275. E Multidrogas Drogaria Bom Jesus do Giovanni, em frente ao Henrique Morato, diz que entrega 3384-6840. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no portal Hora 1, estamos no www.hora1.com.br. Estamos ao vivo também, simultaneamente, no YouTube, em todas as nossas plataformas. Estamos também ao vivo no Facebook, também em todas as nossas plataformas. E ainda distribuídos para 25 países, por enquanto, chegaremos a 110, através da Cloudflare, no nosso portal internacional, www.portalhora1.com. É um prazer muito grande tê-lo aqui e já vou deixando o nosso WhatsApp para você poder se inscrever conosco. Por que se inscrever? Porque você pode ficar muito mais bem informado ainda do que você já está. O 992370088, 992370088 é o nosso WhatsApp. Se você mandar o seu nome e cadastrar aí no seu celular o nosso WhatsApp, toda vez que a gente entrar ao vivo, a gente manda para você uma notificação. A nossa lista de transmissão é simples. Você manda o seu nome, a gente cadastra aqui o seu nome, você cadastra aí no seu celular. Toda vez que a gente for entrar ao vivo, imediatamente você recebe uma notificação. Bom, né? E é muito bacana porque não só no Bom Dia Hora 1, como no Jornal Hora 1 também, a tarde das 18h30, mas a qualquer momento que acontece alguma coisa na cidade. Tudo que acontece na cidade a gente cobre, a gente está acompanhando, a gente está sempre informando. Se a gente for entrar ao vivo, você imediatamente recebe uma notificação no WhatsApp. Não é bacana? É legal, aí você fica muito bem informado. Não custa nada, né? É só você mandar o seu nome para a gente e cadastrar o WhatsApp do Portal Hora 1 aí no seu celular. É o 99237-0088. Além disso, você pode comentar também pelo Facebook. Será um prazer enorme que você apareça aqui do nosso lado, trazendo o seu recado, trazendo o seu bom dia, trazendo as informações que você quer trazer, nos informando também, nos auxiliando. Muita gente preocupada conosco, sempre traz alguma informação, isso é muito legal. Olha, Fábio, tem isso, tem aquilo. E sempre vai dando aquela forcinha para a gente, isso é muito bacana, mostrando o quê? Preocupação de vocês, né? Isso é muito bom. E a gente vai, então, unindo forças e cada vez mais trabalhando melhor para atender você muito bem. Inclusive, trazendo informações até dos nossos patrocinadores, dos nossos colaboradores, porque assim você fica sabendo de determinadas vantagens que sem isso fica mais difícil, né? Por exemplo, já quero começar a falar já, hoje já vou falar direto da Multidrogas, Drogaria Bom Jesus. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Multidrogas, eu informo a você que toda quarta-feira tem genéricos com até 75% de desconto. Pensa num negócio desse, até 75% de desconto no medicamento genérico. É sensacional, não é? É sensacional. A Multidrogas, Drogaria Bom Jesus, fica em frente ao Henrique Morato. É uma drogaria ampla, é a maior e melhor de Matão, sem dúvida nenhuma. E o detalhe importante é que toda quarta-feira e todos os sábados também, né? Tem desconto nos genéricos de até 75%. Com o cartão Fidelidade, você tem mais vantagens ainda. O cartãozinho, ele te dá uma lista com aqueles produtos que você normalmente compra e que naquele dia estão em oferta diferente, estão mais baratos ainda, estão com mais vantagens ainda, leve dois, compre dois, pague três. Não, ao contrário, compre três, pague dois, aí fica melhor, né? Aí fica mais vantagem. E aí você tem um monte de vantagens. O Meprazol, por exemplo, a gente sempre lembra aqui para você, o Meprazol com 56 comprimidos, apenas R$ 9,90, né? É sensacional. Então tem um monte de outras vantagens aqui, medicamentos multipopulares, né? Que você encontra para asma, para hipertensão, para o diabetes. São medicamentos gratuitos que você tem também na Multidrogas, Drogaria Bom Jesus, do meu amigo Giovanni. Fica em frente ao Henrique Morato e você pode comprar por WhatsApp. Olha que vantagem. Outra empresa que eu gosto muito de falar também, sempre aqui, é da Ambiental Brasil. Porque a Ambiental Brasil do Pablo, ela te dá uma segurança que você precisa, por exemplo, de uma empresa legalizada na Anvisa. Você tem uma empresa, você tem uma clínica, você tem uma farmácia, você tem uma drogaria, você precisa de um laudo de desinsetização, um laudo de limpeza da caixa d'água. Você tem uma empresa com um biólogo, uma empresa especializada em fazer esse tipo de trabalho. E aí você está absolutamente tranquilo com a Ambiental Brasil. Você vai ligar no 3384-8275, 3384-8275 e vai ficar muito tranquilo mesmo, porque é uma empresa legalizada na Anvisa. Fábio, meu problema em casa é barata. Meu problema em casa é escorpião. Meu problema em casa é pomba. Tem que fazer o desalojamento da pomba. Não vai matar a pomba, né? Tem que fazer o desalojamento da pomba, higienizar tudo, tirar os piolinhos que possam ficar lá, limpar as fezes, tudo, enfim. Deixar sensacional a sua casa outra vez, sem fazer mal para os bichinhos. Excelente. Excelente. Pablo, Ambiental Brasil, controle de pragas urbanas, 3384-8275. Agora, se você precisa de madeira, aí é que eu falo dessa coisa de toda hora a gente dá uma informação bacana para você, uma informação importante. Se você precisa de madeira, indico a Forte Pinos. Por quê? Subindo a trolésia, sentido aeroporto, você vai encontrar lá a Forte Pinos, um pouquinho antes de chegar no semáforo da Sinharinha Frota. A madeireira pink, né? Que você está vendo aí na tela. 3382-7039-3384-6178. São os telefones da Forte Pinos, porque lá tem madeirite classificado, madeirite comum, tábua de pinos, forro de pinos, os mourão para escoramento, o caibro, os terços, as bigotas e muito mais. Muito mais mesmo, porque nós estamos falando da Forte Pinos, da Eliândria e do Tiago, que tem totais condições de oferecer o melhor para você. Atendimento. Nota 10. Garantia. Nota 10. Certeza de prazo de entrega. Nota 10. Então, vale a pena. São esses os toques que a gente sempre vai dando para você aqui no Bom Dia Hora 1, com o maior prazer do mundo. Além de todas as informações que a gente vai trazer, sempre a gente traz essas vantagens desses amigos nossos, que nos dão a honra, nos dão o prazer de estar conosco aqui também no nosso Bom Dia Hora 1. Não é assim? É muito bacana isso. E é sempre nesse sentido que a gente quer passar para você. Olha, é um jornal, é um telejornal bacana. A gente se esforça, a gente se esmera para trazer para você. Gostamos, barbaridade, da sua participação conosco aqui no Bom Dia, através do Facebook ou através do WhatsApp. Isso é muito legal. Porque a gente quer fazer essa interação e prestar um serviço para você. Como, por exemplo, prestar um serviço de previsão do tempo para hoje. Mas antes da gente falar da previsão do tempo, a gente vai dar um pulo lá fora. Não sei se tem condições. Vamos começar com a previsão, então. Depois a gente vai para lá. Assim que a Cissa decolar, você já dá um toque. A previsão do tempo, nesse momento, nós temos 20 graus na cidade de Matão. Sensação térmica de 21, já que o sol já saiu. Aqui, nesse momento, agora são 8 horas e mais 9 minutos. Agora está 20 graus na cidade de Matão. Nós amanhecemos em Matão com 15 graus. E deveremos chegar a 30. Essa amplitude térmica, essa diferença entre a mínima e a máxima, é que é o grande perigo no outono. Um grande perigo que diz respeito a gripes, resfriados, até problemas respiratórios também acontecem. A gente tem que ficar bastante atento. Não há previsão de chuva na cidade de Matão. E a temperatura máxima devemos chegar às 14 horas e às 16 horas ela já começa a cair. Teremos uma noite agradável, tipicamente de outono, aqui na cidade de Matão. No INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, essa aí é do clima-tempo que você viu. No INPE, também é a mesma previsão. Sem chuva, nesse momento, 21 graus. Lá no clima-tempo, 20 graus, com sensação térmica de 21. E essa é a previsão do tempo. Sem chuva, cuidado, hein? Umidade relativa do ar extremamente baixa, especialmente na parte da tarde. Não temos nota de falecimento, né? Nenhuma lá no site do cemitério, por enquanto. Mas, e assista? Já está lá? Já está. Olha que bonito. Onde é isso? É uma igreja. Ah, a igreja do Bairro Alto. Ah, hoje foi fácil. Hoje foi fácil. A igreja do Bairro Alto. Aí, bonita. Bonita a imagem. Muito bom. Você viu a coroa de Nossa Senhora no Sol? Bacana. Eu não tenho mais tempo de mexer com esse drone. Aí fica essas coisas, né? A gente tem que ficar elogiando os outros. Mas vou brincar com ele também. Muito bacana, né? Olha aí a igreja do Bairro Alto. Que bonita. Na praça. Bonita mesmo, não? Olha que legal. Vista de cima. Pessoal que gosta das imagens de Matão, né? Aí, olha. Muito bom. Muito bom mesmo. Aí, olha. Que bonito. Bem arborizado, né? É a nossa cidade de Matão. Matão é nossa. Matão é nossa. Matão não é de uma meia dúzia de elite que manda e desmanda. Não. Matão é nossa. População de Matão. Você que nasceu em Matão. Matão é sua. Você que adotou Matão, que veio pra cá e agora mora aqui na nossa cidade. Essa cidade é sua também. Por isso que eu disse nossa, né? É sua também. Então, tem que ter orgulho da nossa cidade. A gente tendo orgulho da nossa cidade, o que que acontece? A gente defende ela dos coronéis. A gente defende de uma elite de meia dúzia. Você que tem o título de cidadão matonense, também. A cidade é sua também. Então, a cidade é nossa. Dos matonenses. E não de meia dúzia que tenta fazer e desfazer. Que tenta dirigir os destinos de todo mundo. Para com isso, né? Olha aí que cidade bonita, o céu azul. Olha, que legal. Aí a visão que tem lá da igreja Nossa Senhora Aparecida, do centro da cidade. Olha lá. Olha que bonito. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Olha lá, passarinhos voando em volta do drone. Isso dá até um aperto no coração. Olha a nossa cidade. Olha que bacana. E agora, quanto mais vai esfriando, mais bonita vai. Assim que tivermos aquelas imagens maravilhosas do amanhecer, eu vou fazer as imagens e depois a gente vai ter duas. A gente vai ter as imagens bonitas do amanhecer, com aquela neblina que forma em matão, né? Bonita, aquele fogo bacana. A gente vai mostrar e depois a gente entra ao vivo. A gente faz as duas imagens. Porque nós temos que ter cada vez mais, na minha opinião, orgulho da nossa cidade. Porque se a gente tem orgulho da nossa cidade, a gente não deixa fazerem o que querem, né? A gente vota direito, a gente se rebela contra o coronelismo que ainda tenta se manter vivo na nossa cidade. E não pode. Não pode mesmo. Nós temos que lutar contra, custe o que custar, nós temos que lutar contra. Temos que nos rebelar definitivamente contra essa casta horrorosa que tem na cidade de Matão, que acha que manda, que acha que decide os destinos da cidade. Não é assim, não. Nós vamos tomar as rédeas da cidade nas nossas mãos. Nós matonenses, que eu digo. Deus me livre que ele é um poder dessa natureza. Olha que imagem bonita. Olha que chique. Aí, muito bem. Olha, legal, hein? Que bacana, hein? Que bacana. Matão tem muitos lugares bonitos, né? Tem problemas? Tem. Nós vamos falar deles já já. Mas agora é o momento de saborear essas imagens aqui, olha. Eu até pensei que saborear não podia usar nesse sentido, mas pode sim. É muito bacana. Olha lá. Olha que legal. Será que vai dar para colocar o sol de novo na coroa? Vamos ver. Acho que esse é o objetivo, né? Vamos ver se dá. Será que vai? Não deu, né? É, o sol subiu. Você vê alguns instantes. Ah, não deu ainda. Ah, não deu ainda, olha lá. Ah, chique. Valeu. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bacana. Agora, 8 horas e mais 15 minutos. A previsão do tempo a gente já fez, né? A gente já falou. E aí, nós vamos falar agora de... Previsão do tempo que a gente já fez, né? Vamos falar do Pátio agora? Já? Então vamos falar do Pátio Matão. Vamos lá. Mecânico, funileiro, tapeceiro, eletricista, vagas para capacitação de pessoas com deficiência, ou rives, motorista carreteiro, estágio de contabilidade, instrumentista de manutenção, auxiliar de cozinha, supervisor comercial, balconista de farmácia, técnico de ar-condicionado, professor de inglês, vendedor ou vendedora para trabalhar internamente, professor de atividades esportivas, fitness e secretária. São as vagas do Pátio Matão que fica na 28 de agosto, 651, no centro da cidade. Se você chegar lá e por um acaso alguém disser que não tem essas vagas que foram anunciadas, nós recebemos essas vagas ontem, 5 horas da tarde, depois que fechou o Pátio. O Pátio abriu agora às 8 horas da manhã. Agora são que horas? Que horas são agora? 8 horas e 16 horas. É impossível que em 16 minutos já tenha fechado alguma dessas vagas, né? Então chega lá, não, mas não tem essa vaga, avisa a gente, que aí nós vamos detonar aqui. Porque para com isso, né? Foi um absurdo o que aconteceu recentemente. Aonde você viu essa vaga? Não tem essa vaga. Ou é preguiça de ver essa vaga estar disponível, ou é sacanagem conosco aqui mandando a vaga para nós, sendo que ela não existe. Não é bobo de ninguém aqui, não. Então nós vamos ter que resolver essa situação aí e nós vamos ficar bravos se isso voltar a acontecer. Viu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que aliás parece que vai passar por mudança de secretário. E tem informação no ar aí, vamos ver, a gente vai aguardar. Porque o Hudson está de férias, né? A gente precisa ver o que vai acontecer, se ele volta de férias, se outra pessoa assume. Há informações, inclusive, quem poderia assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico seria o Edésio, que está no Departamento de Compras hoje. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. A gente vai te informando aqui. Vamos lá. Deixa eu falar de um negócio muito bacana agora. Aí, sexta, feijoabê. Essa eu não perco mais de jeito nenhum. Essa eu estarei lá. Ah, essa eu estarei lá. Você vai também, Amado? Uma feijoada show dessa. Hum, que maravilha, hein? E nós estamos vendo aí... Está na tela? Ah, está na tela. Vai ser dia 18, dia 18 de agosto, no Salão Social da Sorema. Realização da OAB, claro. Tem o Paulo Bernardi e a equipe. E também a Silmara Lacerda, a organização dela. Então, é sucesso garantido, né? E não tem a mínima dúvida que vai ser sucesso garantido. A venda está sendo feita exclusivamente na Casa do Advogado. Lá ao lado do Novo Fórum. Lá no Monte Carlo. 3382 2532. 3382 1628. A festa vai ser muito boa. E se você fizer a sua compra da camiseta convite até o dia 9 de maio... Até o dia 9 de maio. Vai ser dia 18 de agosto, né? Mas se você fizer a compra da sua camiseta convite até o dia 9 de maio... Você pode parcelar em três vezes. Porque nós estamos falando de Open Bar e Open Food. Então, você vai comer e beber à la vontade, meu amigo. Você vai comer à vontade e aí estaremos lá, sem dúvida nenhuma. Dona Elaine e eu estaremos lá. De repente, a Amanda também estará lá. Vamos ver. Vai ser simplesmente sensacional. Olha. Pensa numa feijoada boa. Pensou? Aumenta um pouquinho. Não, aumenta mais um pouquinho. Mais boa ainda. Mais boa ainda. Mais boa ainda. Seria melhor, né? Estou brincando aqui. Mais boa ainda. Mais boa, hein? É a feijoada da UAB. Feijo AAB. A sexta edição, hein? Sexta edição. Um abraço, doutor Paulo. Ah, temos uma informação aqui para trazer para você que é importantíssima também. Não sei se tem o Aleluia aí, porque no jornal ontem eu coloquei. Mas eu acho que não tem o Aleluia aí, né? É vídeo. Mas é do lado de cá. É no D.K. É no D.K. Não, mas tem... A hora que eu falar o que é... A hora que eu falar o que é, aí já tem que tocar o Aleluia. Né? Se não tem, não tem problema. Eu falo. Vai ter? Então pode soltar um pouquinho. Só o play sem o áudio. É. Aí, até chegar no ponto direitinho. Depois você põe o áudio e solta só o play do jeito que você fez de novo. Na hora que aparecer a maestra. Porque nós vamos falar de uma... De um assunto que merece tocar o Aleluia. Né? Merece tocar o Aleluia porque a gente fala aqui, a gente fala tanto. E matão, acontece muito violência contra a mulher. Acontece demais. E medida protetiva, desobedecer, medida protetiva, agora, no Brasil, da cadeia. Toque, toque, os anjos têm que cantar agora. Vamos lá, maestra. Sempre quis fazer isso. Sempre quis fazer isso. Você vê que situação que a gente chega? Eu fiz. Você viu? Que chique. Porque o que acontece? Olha só como que é o nosso Brasil. Tem a Lei Maria da Penha, certo? Tinha a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha protege, ou pelo menos dá, em alguns casos, cadeia, para o bandido que bate na mulher. Certo? Beleza. Aí, a mulher vai lá, faz o boletim de ocorrência, representa contra o bandido e tudo mais. E aí, o juiz despede uma medida protetiva. Olha, você não pode se aproximar da sua vítima a menos de 100 metros, a menos de 200 metros, a menos de 500 metros. Beleza. Aí, o sujeito descumpre a medida protetiva e ele era orientado que tinha a medida protetiva. Aí, chamava a polícia, a polícia chegava lá e não podia fazer nada. Tinha que levar o boletim de ocorrência para o juiz, para ver se o juiz, então, mandava prender o maledeto. A insegurança continuava da mesma forma. Aliás, nós precisamos urgentemente de uma casa transitória para mulheres na cidade de Matão. A gente anunciou que o Carlão Rondanin estava atrás, a Carla Câmara também veio no nosso estúdio, que também estava correndo atrás para desenvolver isso e até agora não vejo rolar, não. E precisa, porque em Matão tem muitos casos de violência doméstica que são registrados, fora os que não são. Fora os que não são. Porque a violência é muito grande. O centro de referência da mulher era isso que eu estava falando, né? Quando eu falei da casa transitória, porque já ia fazer em conjunto já. O centro de referência da mulher com uma casa transitória, que ela pode ficar de boa, sem dar abandono de lar, ela é protegida, vai com o filho, fica lá, até que a justiça resolva a pendência da situação de violência que ela vive. Então, precisa disso urgentemente em Matão. Nós vamos conversar com o Carlão Rondanin para ver como é que está essa situação aí, para ver se tem algum desdobramento, né? Essa situação. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Tomara que tenha. E aí, o que acontece? A partir de agora, suspeitos que desobedecerem medida protetiva de urgência, poderão também responder pelo crime de desobediência, o que determina a alteração da Lei Maria da Penha, sancionada pelo presidente. Agora, a prisão em flagrante pode ser feita diretamente pelo delegado, sem necessidade de ser levada para o entendimento da justiça. A lei prevê prisão de três meses a dois anos para quem desrespeitar medidas protetivas. Vamos os anjos outra vez. São quantos? Deixa eu falar de novo aqui. A lei prevê prisão de três meses a dois anos para quem desrespeitar medidas protetivas. A lei prevê prisão de três meses a dois anos para quem desrespeitar medidas protetivas. São aquelas que, em geral, determinam que agressores mantenham distância das vítimas. A justiça concedeu, em 2016, 195 mil medidas protetivas. 195 mil. Por que eu falei de 2016? Porque a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, show de bola, não atualiza os dados lá. Então, não tem 2017 ainda. A medida só precisa, a vítima só precisa demonstrar o descumprimento da medida por parte do agressor e para isso vale foto, vídeo, gravação ou testemunha. A PM terá a obrigação de levá-lo preso a partir de agora. Certo? Você que tem medida protetiva contra um bandido que te agrediu, se ele se aproximar a menos daquela distância que a medida protetiva garante, vídeo no celular vale, áudio do celular vale, testemunha vale, foto vale também. Chama a polícia, a polícia tem a obrigação, a PM tem a obrigação de levá-lo preso a partir de agora e o delegado vai colocá-lo na cadeia. Viu? Algumas coisas andam de vez em quando nesse nosso país. Vamos falar com os nossos amigos internautas? Tem alguém que vai falar conosco? Que bom, vamos lá, vamos ver se tem alguém que vai falar conosco aqui. É um prazer muito grande, viu, quando vocês estão aqui com a gente. Oi, Marli! Bom dia para você. Muito obrigado, viu, por você estar com a gente. Bom dia. Oi, Vera Elísio. Bom dia para você também, Vera. Obrigado. Que legal. Daiane Rodrigo, a Corinti. Bom dia. Olha, tem três ali, se você quiser falar quem são, a gente... Só dá para ver a testes e os olhinhos ali de um. Bacana. Marise Papa, minha querida. Bom dia, com muita alegria. Deus abençoe a todos nós, querida. Obrigado. Obrigado, Marise. Isabel Pacchione. Bom dia, Isabel. Muito obrigado por estar vendo a gente também. Que legal. Vamos lá. Vera Sigo e Deraúde trocou a foto. Olha lá. Muito bem. Bom dia, amigos. Bom dia, Ana. Vamos mudar as letras desse aí também para ficar amarelo. Eu fiz o jornal, né? Hoje, se Deus quiser, dá tempo de mudar. Oi, Tereza. Tudo bem, querida? Bom dia. Ótimo dia para todos nós. Obrigado. A Vera Sigo. Bela imagem da nossa querida Matão. Legal, né, Vera Sigo? Trazer de novo esse orgulho, né? Que nós temos que ter na nossa cidade. É nossa. Não é desse bando aí. Bom dia, Antônia Ferreira. Obrigado por estar vendo a gente também. Aí, o Wilson. Wilson Esquelino. Nosso amigo também. Bom dia. Obrigado por estar vendo a gente. Que legal. Bastante gente vendo a gente. Que bom. Vamos lá. Oi, Cris. Bom dia para você também. Vamos ver quem mais. Oi, Eliana. Ana, bom dia. Obrigado também, querida, por estar vendo a gente. Que legal. Vera Bianchi. Bom dia, Fábio. Sobre essas vagas, eu não acredito. Sabe por quê? Meu filho já cansou de levar currículo. Nunca foi chamado. Só em Matão acontece isso. Porque meu vizinho levou o currículo no Pátio de Araraquara. Em um mês foi chamado. Em um mês foi chamado. É o aplicativo que corta ali. Então, a gente não boicota nada, não. Você vê? Que situação. Ah, mandou um beijo. Um beijo para você também, Vera. Você vê que coisa? E aí, o Pátio, a gente fica... Quando acontece esse tipo de coisa, eles... Automaticamente, eles dão o direito para a gente de duvidar. Concorda? Ó, você quer ver? Eu estou recebendo informação aqui. Tem vaga que nós anunciamos aqui que já não está mais lá no Pátio. Pelo menos a atendente disse que não está. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Hoje, nós vamos levantar isso. Vamos ficar muito bravos se isso aconteceu de má fé ou se foi cagada. Tudo bem. A gente até releva porque errar, todo mundo erra. Mas já estou recebendo informações aqui que vagas do Pátio, que nós recebemos ontem às 5 horas da tarde, mandados por eles. Eles que mandaram para nós a vaga do Pátio. A gente fez essa arte e colocou no jornal ontem. Mandaram 5 horas da tarde. O jornal saiu ontem às 18h30. Agora nós entramos com o Bom Dia Hora 1, às 8h da manhã. O Pátio abre às 8h da manhã. É impossível já ter preenchido a vaga. Então, tem alguma merda no meio. O que vai tirando a credibilidade, a gente fica preocupado. Já estou recebendo informações aqui. Já tem vaga aí que não está lá. Daqui a pouquinho, eu vou dar uma olhada nos vídeos. Porque quem foi lá no Pátio para nós filmou. Filmou, nós vamos colocar aqui no jornal o tipo de atendimento, a cara de quem atendeu, como que atendeu, se atendeu bem, se atendeu mal e o que falou a respeito das vagas. Porque essa vaga foi passada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelas pessoas responsáveis pelo Pátio. Não é possível que já tenha preenchido de ontem, 5 horas da manhã, 5 horas da tarde, até agora, que horas são? 8h30. Em meia hora tenha preenchido vaga. Para, para, hein? Aliás, nem é meia hora, porque o recado eu recebi aqui, 8h18. Às 8h18 já não tinha, impossível, ter preenchido. Para, para. Então tem alguma coisa errada e nós vamos pegar no pé. Nós vamos pegar no pé. Mesmo, mesmo. Não é possível um negócio desse. Ficar mandando vaguinha aqui sem existir só para dar migué, não vai dar, não. Não mesmo. Vamos lá. Quem é agora? Amarante. Fábio, nesse momento eu não estou em Matão, mas gostaria que você registrasse que estamos vivenciando um verdadeiro caos no nosso bairro Quarto Centenário. Lixão a céu aberto. Fogo. Tolerância. Tolerância por parte da Prefeitura. Narra para mim o que está aí. Não somos nós que cortamos, viu, Amarante, meu amigo? Falta de conscientização. Falta de conscientização de uma parte da população que polui o local. Enquanto comunidade, estamos com um projeto de plantio de mudas de árvores nesse local. Amarante, vou passar direto para o Marquinho Nascimento, o que está acontecendo. E vamos filmar com o Drone Hora 1, esse local, para a gente colocar no jornal hoje à noite. E vamos também... É que não sei se dá tempo no Bom Dia, porque já são oito meses. Não ia pedir para a Cissa dar um pulo lá para fazer agora. Mas saindo daqui do jornal, a gente já vai, do Bom Dia Hora 1, a gente já vai lá filmar, registrar essas imagens, passar para o Marquinho. Agora, lixão a céu aberto, tem dois culpados. O desgraçado que joga o lixo dele em qualquer lugar e o desgraçado que joga o lixo dele em qualquer lugar. São esses dois que a gente tem que tentar conscientizar. Mas está difícil. Ah, tem um terceiro, que é o desgraçado que põe fogo. Que eu sou o que puseram fogo hoje de manhã também. Ontem. Ou ontem, hoje de manhã, puseram fogo lá também. Absurdo. Nós vamos registrar lá e passar para o Marquinho para ver se ele toma providência. Ele tem conseguido tomar providências. E vamos ver, de repente, cercar isso aí, né, Amarante? De repente, cercar. Não sei se estavam comprando arame farpado, se não estavam. Vamos cercar isso aí também. Sei lá, vamos tentar resolver. Tem um monte de PEV expresso por aí. Colocar um PEV expresso ali perto. Sei lá, vamos ver o que a gente consegue resolver. Obrigado, meu querido amigo. Você sabe que você é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, Amarante. Um abraço. Zé Mário Manzoli. Oi, Zé. Oh, Zé Mário. E aí, meu amigo? Está bom ou não? Abração para você. Olha, cheio de fotos. Oi, Maria Cristina. Bom dia para você também. Obrigado, viu? Sobre parte, nem vou comentar nada. Eu já cansei. Currículo já nem levo mais. E de Araraquara é verdade. Tenho vários amigos trabalhando lá. Então, se as vagas não são reais, amigo, nós vamos meter a boca no trombone e o pé no peito. Porque não é possível um negócio desse. Enganar, não. Aí, não. Isso a gente não admite. Rogério César. Bom dia, Fábio. Vendo seu maravilhoso programa aqui em Goiânia. Oh, meu amigo. Bondade sua. Obrigado, viu, Rogério? Um abraço a todos vocês aí de Goiânia. Um beijo no coração. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo pela consideração. Valeu. Eliane Dias. Bom dia para você também, querida. Nossa, a foto toda estilizada. Muito legal. Eu gosto muito de ver as fotos. Claro, a gente sabe que é foto, né? A gente só brinca aqui com as fotos de vocês. Se quiserem comentar, fique à vontade. E já já a gente mostra aqui mais alguns comentários. Um caso clínico no corpo de bombeiros. E um caso que chamou atenção. Havia uma casa abandonada. E na garagem havia um enxame de abelha. Enxame de abelhas não é pleonasmo, será? Porque enxame só pode ser de abelha? Ah, pode ser enxame de mosquito, enxame de pernilongo também. Então, aprendendo mais uma. Então, enxame de abelha. E não pode exterminar a abelha. Não pode exterminar a abelha. Não pode atacar fogo. Tem que chamar o bombeiro. Porque elas estavam atacando animais e pessoas. Aí chamam os bombeiros. Eles vão lá e retiram o cacho da abelha dali. E levam para um lugar onde elas podem ficar de boa. Porque a abelha é extremamente importante para o meio ambiente. Mas se ela está causando problema para seres humanos e animais, tem que ser removidas. Então, não é extermínio. É remoção. Aí chama o bombeiro, que aí resolve. Fogo em mato. Dez ocorrências de fogo em mato tivemos nas últimas 24 horas. É um absurdo isso. É um absurdo. Eu acho até que a população de bem deveria comprar tacos de beisebol. E aí se vir alguém tacando fogo à margem da rodovia, por exemplo, que aconteceu de novo, ou se vir tacando fogo no lixão lá do quarto centenário, ou qualquer outro lugar, eu não digo fazer justiça com as próprias mãos, que eu jamais falaria um negócio desse. Mas se você está com o taco de beisebol na mão e vai que você derruba, sem querer, o taco de beisebol no joelho de quem está fazendo isso, é 30 dias que ele vai ficar. São 30 dias que ele vai ficar sem fazer isso. Assim, mas é sem querer. É um acidente que pode acontecer. Acidentes acontecem. Jamais a gente pensar em alguma coisa diferente disso. Então, de repente, você vê uma pessoa ateando fogo no lixão lá do quarto centenário. Aí você derruba sem querer o taco de beisebol no cotovelo dele. Ele vai ficar engessado assim. Um mês, 45 dias, vai ficar assim. Aí não tem como pôr fogo, não é? Pode acontecer. Acidentes acontecem. Taco de beisebol. Acontece. Queda de bicicleta. Ah, o fogo outra vez foi ontem lá no quarto centenário. Por volta das 19 horas, no lixão do quarto centenário, puseram fogo lá. Você vê, um imbecil vai e faz uma mercadoria dessa. E aí o que acontece? Prejudica um monte de gente, um bairro inteiro, esse tempo seco do jeito que está. Sobe aquela fumaça, fumaça tóxica ainda porque tem lixo, porque tem entulho lá e põe fogo. Aquilo espalha pelo bairro, faz mal para todo mundo porque teve um maledeto que fez um negócio desse. É por isso que eu falo. Taco de beisebol cair acidentalmente nos dois cotovelo, engessa ele assim. Fica assim. 45 dias vai ficar. Se for os dois braços, é 45 dias. Aí até para ir no banheiro ele não vai conseguir sozinho. vai precisar de ajuda, porque está assim. Aí quem sabe aprende. Mas só se for um acidente. Agora 8 horas e mais 37 minutos, vamos falar de polícia. Mandados de busca e apreensão. Dois menores foram para o NAI. NAI é o Núcleo de Atendimento Integrado lá da cidade de São Carlos, que é o ponto de distribuição para fundações casa de toda a região. Aquela que tiver vaga, porque está assim a fundação casa. O primeiro mandado de busca e apreensão aconteceu no Jardim Alvorada. Os dois casos foram com os PMs Eliezer e Sarlan. O doutor Ricardo Domingos Rinhel, que é o juiz da Vara da Infância e da Juventude, despediu o mandado de busca e apreensão contra um menor de 15 anos, morador do Jardim Alvorada. Ele é acusado de ato infracional, tráfico de drogas e condutas afins. Ele foi encaminhado ao NAI de São Carlos e aguardar a vaga para a fundação casa. Agora, o outro caso, que aconteceu na Vila Guarani, também com os mesmos PMs, o menor de 14 anos. Ele é acusado de furto qualificado. Ato infracional barra furto qualificado. Ele foi encaminhado também ao NAI de São Carlos e aguardará a vaga em uma das unidades da fundação casa. O furto qualificado, teoricamente, não leva o menor para o NAI, não leva o menor para a fundação casa. O tráfico de drogas, teoricamente, também não leva o menor para a fundação casa. O que leva direto é crime contra a pessoa. Roubo, por exemplo, assalto, uma agressão, alguma coisa nesse sentido, aí pode levar o menor diretamente para a fundação casa. O fato aqui é que quando você tem várias reincidências, então o menor começa a entrar em risco. Ele começa a entrar em risco, porque ele vai perdendo a droga, vai perdendo a droga, vai perdendo a droga, ele começa a entrar em risco. Então, para proteger o menor, ele é mandado para medidas sócio-educativas na fundação casa. No caso do furto, também, se for o primeiro, não vai. Como é furto qualificado, muito provavelmente teve arrombamento e tudo mais, e aí esse menor precisa ser sócio-educativo. É assim que fala. Sócio-educativado. Tem que ser levado para a fundação casa. É isso que acontece. Acidente com crime de trânsito. O que aconteceu? A condutora da moto, moradora de dobrada, de 28 anos, e a passageira, uma costureira de 53 anos, moradora do Jardim São José, teriam sido abalvoadas por um Volkswagen Gol, placas AFE 5525, branco, que não parou e nem prestou socorro, fugindo do local. Cruzamento da Avenida Inhão Inhão Magalhães com a rua Rui Barbosa, na Vila Santa Cruz. A PM já tem os dados do proprietário do veículo e ele deverá ser contactado em breve. Segundo informações do sistema da polícia, o PRODESP, esse carro está com licenciamento vencido. Talvez aí seja o motivo dele ter derrubado as duas pessoas de moto, as duas mulheres de moto, e ser evadido do local. Vai ficar mais caro agora. Muito mais caro, porque deu crime de trânsito. Tem um fato que nós estamos apurando de violência em escola. Hoje nós vamos trazer mais detalhes. Um garoto estava sofrendo bullying já há um certo tempo e esse bullying chegou a um estado grave em uma escola. Nós vamos trazer o nome da escola, que tudo, assim que tiver o boletim de ocorrência na mão, a mãe vai fazer o boletim de ocorrência hoje e vai trazer para nós, vai me dar entrevista, inclusive. E nós vamos trazer aqui o pescoço do moleque que está todo machucado, porque o idiota que faz bullying com ele pegou ele para o pescoço e quis direcionar a cabeça dele na região do órgão sexual, sabe? Quando você puxa a cabeça, assim. E o moleque foi se desvencilhando e está todo machucado aqui. A mãe está revoltadíssima. É evidente que está. E tem que ficar mesmo. E tem que denunciar. O agressor foi suspenso por três dias. Não é suficiente. Tem que ir para a vara da infância e da juventude. Tem que levar para o doutor Kleber de Fina. Tem que fazer boletim de ocorrência. Tem que expor a escola, porque a escola não tomou providências antes. Que, aliás, é característica dessa escola. Diz que vai tomar providência, mas não toma providência coisa nenhuma. Só depois que o fato estoura. Aí, olha, não expõe a escola. Exponho sim. Vou mostrar sim. Boletim de ocorrência na minha mão. Vou colocar aqui qual escola que é. As fotos do garoto eu já tenho. Eles estão comigo. Está machucado. Que absurdo o negócio desse. Aí a diretora liga para a mãe e fala vem buscar seu filho aqui que ele está machucado. Como você quer que a mãe chegue na escola? Poxa, diretora, mas já estou avisando. Faz tempo que ele está sofrendo bullying. Que ele está sofrendo bullying. Que ele está sofrendo bullying. Vocês vão tomar providência? Vocês vão tomar providência? Ah, tem dois mil alunos. Não tem competência? Não se estabeleça. Se não consegue resolver esse tipo de situação, dá lugar para outro que consiga. Não vou poupar ninguém. Não vou poupar ninguém. Não mesmo. Vou espalhar isso mesmo. E vou colocar o nome da escola mesmo. Que é um absurdo isso. Vão surgir pessoas que vão dizer assim Nossa, no meu tempo, quando eu estudava, não tinha esse negócio de bullying. Hoje está tudo muito... Hoje é mais grave, amigo, esse negócio de bullying. Antigamente você tinha... As pessoas se chamavam de um apelido ou tiravam sarro em você. Dali a pouco o negócio acabava ou você ficava bravo ou dava uma coisa ou outra. Quando a diretora chamava, amigo, quando o diretor chamava na escola... Eu tenho quase 50 anos. Sei o que eu estou falando. Quando chamava lá na diretoria, tinha consequências. Os pais, quando eram chamados na escola, olha, o seu filho está judiando. Não se falava bullying na época. Está judiando. Está tirando sarro de fulano. Eram raras as situações em que o agressor não saía levando o peteleco da mãe e do pai. Hoje, mãe e pai ou não estão nem aí ou acham que o filhinho fora de casa é a mesma coisa do que ele é dentro de casa. E não é verdade. Depois que o filho sai do portão de casa, muitos deles mudam. Muitos deles mudam. E a gente, de repente, não conhece. E aí, avora-se em defesa do filho agressor como se ele fosse um anjo. Só se for o caído, né? Então, isso aí é grave. Bullying é grave. Hoje chegou, ontem foi o caso, às três horas da tarde. Aconteceu o caso. E o garoto está machucado. Todo machucado no pescoço. Você acha, rapaz? Que ponto que chega um negócio desse? Há quanto tempo ele já não está sendo humilhado? Há quanto tempo ele já não está passando por isso? Os traumas que ele está sofrendo? Porque tem um imbecil na sala de aula? Tem um imbecil na escola que acha que tem o direito de fazer bullying? É uma escola passiva. É provavelmente uma escola, como estou recebendo aqui da Amanda, uma escola passiva. Submissa a isso. E é que você tem que trabalhar mesmo. É, onde você passou bullying mesmo. A escola onde você passou bullying. Que eu conheço muito bem a escola. E que não tomou providência, coisa nenhuma. Nós tivemos que agir nós. Para tomar providência. Para resolver a situação. Tivemos que ir na promotoria. Para mudar o imbecil de horário. Mudou ele para tarde, né? E depois até da escola ele saiu. Por ordem do promotor. Então, mãe, vá fazer o boletim de ocorrência? Sim. Entregue o boletim de ocorrência na minha mão. E eu vou mostrar aqui qual é a escola. Vou mostrar qual é a escola. Precisa. 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 Tem que tomar providência. Ah, mas tem mil e não sei quantos alunos. Fica difícil. Não tem competência. Não se estabeleça. Dá lugar para alguém que saiba resolver o problema. Ou que consiga resolver o problema. Ah, vá. Ah, Fábio, mas você consegue resolver o problema? Não sou diretor de escola. Se eu assumir essa função, eu vou fazer. O melhor. Se eu não tenho capacidade, eu vou ficar aqui apresentando o jornal. É bem isso, tá? Não vou poupar ninguém, não. Estou com o saco cheio dessa escola já. Só dá BO, só dá BO e tenta esconder daqui, esconder dali. Ligaçãozinha. Agora, para mim, não liga. Para mim, não liga. Porque se ligar para mim, vai ouvir um monte de mercadoria. Com toda a educação, sempre. Mas vai ouvir um monte de mercadoria. Ah, vá, rapaz. Que barbaridade um negócio desse. O moleque está todo machucado lá. Quanto tempo faz que ele não vem passando por humilhações? E agora chegar a esse ponto do moleque achar-se no direito de pegar ele para o pescoço e tentar colocar a cabeça dele em direção ao órgão sexual? É isso que você quer para o seu filho? Agora, pais do agressor. Ele foi suspenso, tá? Ele vai contar... Será que ele contou para você por que ele foi suspenso? Ele foi suspenso. Pegou suspensão de dois ou três dias. Ele pegou suspensão. Ele já contou para você por quê? Ah, ele só estava brincando? Então, faz a mesma coisa com ele e vê se ele gosta. Porque o pai e a mãe que disser isso deixam bem claro por que o filho é um imbecil. Porque o pai e a mãe são imbecis também. Achar que ele estava só brincando. Mas eu espero que os pais desse imbecil estejam extremamente revoltados com ele e o coloquem em um tratamento urgente para deixar de ser imbecil. Não vou poupar mesmo. Não vou poupar mesmo. Chega. Chega. Quer ficar com cara feia comigo? Já está. Já está. Encontrei a coordenadora pedagógica esses dias e fez que não me viu. Estou nem aí para você. Ficou bravinha da última vez que eu falei que eu coloquei o nome da escola aqui. Coloquei mesmo. e vou colocar de novo é um direito da imprensa. É um direito dos pais saberem o que está acontecendo dentro dessa escola. Só tem pose. Só tem pose. Tá? Ah, vá. tem comentário? a gente tem que encerrar que eu já falei demais já. 8 horas e 48 minutos. Fico revoltado. com isso. Carlos Silva. 99 da Buscard. Valentino Lucilio. Bom dia para você também, Fátima. Muito obrigado por estarem conosco aqui. Todos vocês. Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado pelo carinho. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Bom Dia Hora 1. Agora 8 horas e 49 minutos. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelos comentários. tem mais um, né? Tem mais um. Quer colocar? Pode pôr. Põe aí mesmo. Não tem problema. Oi, Bete. Bom dia, querida. Bom dia. Todos nós da equipe. Um beijão para você, Bete. Bom, vamos lá. Vamos encerrando então o nosso Bom Dia Hora 1 desta terça-feira. 8 horas e mais 50 minutos. A gente volta ao vivo a qualquer momento se o fato requerer uma extraordinária. Ou então a gente volta ao vivo com o nosso Jornal Hora 1 às 18 horas e mais 30 minutos. É assim. Todo dia a gente tenta errar menos. Todo dia a gente tenta acertar mais. Todo dia a gente tenta fazer o certo em vez do fácil. Esperamos do fundo do coração que isso esteja agradando, né? Que a gente esteja sendo útil de alguma forma. Um beijo enorme para você que fica e até a qualquer momento se Deus quiser. Tchau. Bom Dia Hora 1 oferecimento Madeireira Forte Pinos da Eliandra e do Tiago Avenida Troleze 2400 Buscard Fone 3382 7039 Ambiental Brasil Controle de Pragas Urbanas do Pablo 10 anos garantindo completa satisfação Fone 3384 8275 E Multidrogas Drogaria Bom Jesus do Giovanni em frente ao Henrique Morato diz que entrega 3384 6840 da Eliandra